Olá a todos os cooperados da Coca-Mar, eu sou a Paula Soares da Climatempo e vim atualizar as condições do tempo para os próximos dias no estado de Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. Bom, a maior parte deste período que vai até a próxima segunda-feira vai seguir com pouca ou nenhuma chuva entre áreas do norte e noroeste do Paraná, sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Então o tempo firme que vai predominar. A semana começou ainda com um pouco de umidade, muitas nuvens passando nessas áreas, uma chuva mais fraca e temperaturas baixas. Inclusive o inverno começou agora na segunda-feira, meia-noite e 32 pelo horário de Brasília e a estação começou realmente com temperaturas baixas nessas localidades. Agora a partir de quarta-feira, com uma mudança no padrão de circulação de ventos, a tendência é que um ar mais seco e quente volte a influenciar a região. Então da quarta-feira em diante, a tendência é que o tempo volte a abrir, o tempo vai ficar ensolarado com bastante sol, a umidade relativa do ar volta a ficar baixa e as temperaturas disparam. Então a semana vai terminar com calor na região. No domingo, uma nova frente fria vai avançar pelo centro-sul do Brasil e aí com a entrada deste sistema a tendência já é de mais umidade. Nessas áreas, entre sul aqui de Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e norte e noroeste do Paraná, não tem previsão de volumes excepcionais, mas entre domingo e segunda já tem previsão de alguma chuva e de queda de temperatura. Então a semana vai terminar com algumas mudanças no tempo. E agora falando um pouco sobre as culturas, o milho, na maioria das lavouras, estão em fase de granação. As chuvas que ocorreram chegaram tarde demais e não temos recuperação da produtividade. O excesso de umidade pode favorecer a proliferação de doenças foliares na cultura, mas agora, nesses próximos dias, pelo menos a tendência é de pouca chuva. Em relação ao trigo, o clima está adequado para a cultura, com temperaturas amenas e boa umidade do solo. A maioria das lavouras estão em fase de perfilhamento. O último final de semana foi de chuva leve e céu encoberto. E agora a preocupação continua sendo em relação à possibilidade de geada e o cenário de chuvas para o mês de julho. Por enquanto, neste próximo período, até segunda-feira que vem, não há previsão de geada na região, mas ao longo do inverno teremos queda de temperatura novamente e em julho é possível que volte a gear nessas localidades. Na próxima semana, nós atualizamos novamente as condições do tempo e se você tiver alguma dúvida ou se precisar de qualquer outra informação, pode entrar em contato com a Climatempo. Até mais!